É o coiso coisado. Começou, Laércio. Você lê na TV ainda, tá? Tá. Gente, que silêncio, Laércio. Laércio nem falou boa tarde, bom dia pra vocês, gente. Gente, amiga, tá chegando aos poucos. Deixa eu me localizar aqui, Ana, você tá me atrapalhando. Logo de início você me atrapalha, você faz questão, né, Ana? Eu não sei o que que acontece, gente. Ai, que dó. É uma perseguição. Eu já pensei até sair do Brasil por causa da Ana, gente. Quer que eu compre sua passagem pra Timbucutu? Você quer Timbucutu? Te mando, sei lá, pra Timbucutu. É. É, tem gente aí, Ana? Olha o delay. Tem, 91 pessoas. Nossa, gente, cada dia que passa a nossa audiência cai. Tá ficando, tá dando ruim. A Magui Magalhães, Ana Maria Sanches. Ai, sua... Livramento Torto, boa tarde. Jussara Nietzsche. Glória Ventura. A Ellen. Olha, tô guardando tudo o nome dos seis, menina. Sali Braga. Ai, Laércio Valvassoura tá assistindo a live dele. Ai, eu sou lindo. Oi, Tânia Fraga. Só entra pessoas bonitas, por isso que eu entrei, Ana. Ai, a Cacá entrou. Oi, Cacá. Ó, a Fernanda Almeida sempre tá com a gente. Ó, Sueli, quem falou oi primeiro foi eu. Você falou oi pro Lala. Lurdinha Sandrine. Fernanda Almeida. Ó, gente, a gente tá com um monte de celular hoje. Natália Labiola, Glória Ventura, minha amiguinha. Ana Valentinha de Campinas. A Ana é, eu adoro a Aninha. Ana Maria Sanches falou pra mandar o Lala e pau de arara. Boa, boa. Quem bora do Brasil, nós expulsa. Ana Jussara Prado, Marli Patraço. Olha a Rose Perucci, tá assistindo nós. Rose Perucci, amanhã tem Rose Perucci, amanhã tem Rose Perucci. Gente, nós já brincou bastante. Vamos lá, meninas. Eu vou, eu já tinha feito o saiotinho dela com três babados. Hoje eu vou fazer o vestido e essa sainha dela, certo? Já deixei riscado o meu peito, vou começar pelo peito do vestido. Aí, meninas, eu já peguei e já passei um overlock na beiradinha da barra, porque ela tem uma renda pra pregar. Então, pra não ficar pulando o Laércio, eu já deixei o overlock passar. Solange Bacelar, Miriam Freitas. Vamos aqui. Glau Selene. Torcer pra linha não acabar, não quebrar, porque isso é a alegria do Laércio. Vamos lá. Cláudia Raulino. Só o meinho, gente, as costas. É minha amiga no Face agora. As costas. Sueli Braga. Tá numerando. E o pescoço. Gente, essa boneca é a Monique. Silvia Zevedo. Abraços do Sara Prado. Memórias de pano. Altamira Rocha, que tá no lugar certo. No pau de arara? Nossa senhora, eu vou fazer o seu tanto rir que vão cair do caminhão. Se o motorista não bater antes... Olha, Clarice Orita. Lá de Lins. Gente, margenzinha de costura. Lourde Castem. Noemi Pinheiro. Lamíria. Sona Araújo, Celi Braga, Sandra Fannis. Eu vira prudente. Ela tá sempre aqui e você nunca fala o nome dela. Eu vira prudente. Vai se mudar pra Campinas, que é pra ficar perto. Venha! Seja bem-vinda, mas tem que tomar remédio antes de chegar aqui. Loucura pega. Olha, eu vou dar uns picotes nesse picote. Vou falar teu nome de novo, Elvira Prudente. É, você sempre tá com a gente, né amiga? Vandete, Ana Paula Cartini. Ana Mancilha, que eu amo de paixão. Minha amiguinha, que é assistente da Elis Rodrigues. Da Elis Regina? Tem uma aqui que eu sempre vejo, amiga. Ela chama Karen Regina de Souza. Você conhece? Não conheço não, amiga. Ela tá sempre nas lives, mas a gente não conhece ela não. Ela tá assistindo. Tá assistindo. Amélia Costa, boa tarde. Beijo de Portugal. Beijo. Essa Karen Regina não tava fazendo faxina hoje, não? Gente. Ó, a Sônia Amaral Aleixo diz que hoje, Ana, ela atingeu os bordados ingleses com casca da cebola. E ela amou o resultado. Fica lindo mesmo. Que bom. Eu também adoro. Que bom, gente. Meninas, essa manguinha aqui, ela é um godê e depois tem essa parte, tá? Gente, eu só queria fazer uma reclamação do Ana Cláudia do Ritual e eu fico no bolo. Fernanda Arte Souza, Lúcia Fernandes, a man... Mônica Aparecida de Souza. Ah, gente, sabe de quem que a gente recebeu a visita que veio pegar uns kits? Mônica Yamamoto. Ela veio, saiu lá de São Paulo pra vir aqui. Porque ela tá querendo bonecar muito. Gente, aí ela viu o Laércio realmente como que ele é, mas tudo bem. Olha, gente, tem uma rendinha pregada aqui nessa barra. Oi, eu vou pregar a rendinha na barra. Gente, vocês veem a cara do Laércio, vocês não aguentam. Eu tenho um caderno preto, você sabia que teu nome já tá em todas as páginas? Encheu já? Já encheu, só você, tá? Nossa, que privilégio. A Karen disse que já poliu o mármore da soleira. Jesus poderoso. Eu invadido. Érica Amam... Não, Érica Watanabe. Adriana Guedes, Lúcia Fernandes. A Luciana tá perguntando como tá pra fingir uma casca de cebola lá. Ó, você pega um tanto de casca de cebola, uns dois litros, dois litros e meio de água, bota pra ferver, bota esse punhado de cebola e uma colher de sal. Aí, depois que estiver fervendo, você coloca. Algumas pessoas tiram a casca de cebola, eu deixo. Aí, se você quiser uma cor de um bege pra rosê, você pega, eu cortei uma beterraba em quatro pedaços, e joguei. Gente, ficou lindo o resultado. Fica muito bom. Virou uma sopa? É, que eu vou te servir hoje à noite. Vai? O São Camaral, que nem vai dormir hoje, porque o Laércio leu os comentários. Gente. Brantote, Mirafreira e Lourdes Castim. Vou falar, eu vira prudente de novo. Uhul. Gente, isso aqui, ele tá sendo pregado bem devagarzinho, que essa renda que a gente usou, ela é elástica. Então, a gente tem que devagar, senão ela franze todinha a peça. Ana, a gente disse que queria testar o seu talento. Tem, Ana. Só testar aí. As meninas estão fazendo muito bonitinho, gente. Cada bonequinha que vocês fizer, coloca lá no bonecando na casinha. Tem um pessoal fazendo umas coisas muito bonitas. É, né? Oi. Rosa Maria Caleja Gonzalez. Hum. Muito boas noites. Saludos desde a Espanha, Madrid. Boa noite. Gente, como diz a Cláudia, a melhor parte é ver o Laércio enrolar a língua. Boa noite. Silvia, eu me pira e está assistindo. Silvia, tem uma coisa pra falar da Silvia, gente. Ela sempre me doa tecidos, ela me doa muitas coisas pra eu fazer minhas bonecas e eu tô em dívida. porque eu falei um monte de bonequeira, Ana e não falei o nome da coitadinha. Pode ter certeza que ela tá chorando lá. É. Aí agora vai rir. Amiga, não chora não. Não fica triste não, porque eu preciso das tuas doações. Gente, olha que pessoa mais interesseira, que coisa feia, ainda fala ao vivo ainda. Ué, nós estamos ao vivo ainda. Ruth Moraes, que você não fala o nome dela. Você não é feio assim? Ruth Moraes? É. Oi, Ruth. Gente, eu já falei pra vocês, ele não enxerga. Ó, não apareceu ainda pra mim, Ruth Moraes. Ele não enxerga. Pamela, beijos a todos. Eu já falei que o Laércio é um doce de pessoas. De perto ele é melhor ainda. Ai, muito obrigada, Ana Valentim. Clarice. Saudade doce. Será que ela usa óculos? E, ô Ana, sabe aquela receita que eu tenho? Desfregar o cotovelo no asfalto? Isso, eu acho que ultimamente você não tá fazendo, né, amiga? Vai lá. Vejosa. A Maíra Ferreira disse que morre que rir com o doce. Gente, olha, eu preguei a renda na beirada. Agora eu vou encaixar essa parte da manga nesse godê. Ana, Renata Gaioto tá mandando beijos para nós. Beijos, Renata. Tarde, pessoas lindas. Uhul. Chegou, gente, chegou, chegou. Vocês estão vendo como eu sou recebida, né? Ô, Vanessa Dias tá fazendo o vestido de uma boneca que chama... Monique. Como que ela chama? Monique. Monique. Ela tem um monte de coisa interessante, amiga. Gente, eu dei um pique na metade da manga e na metade da curva do godê. Ana, mostra a manguinha da boneca. Aqui, ó. Esse é um godê que eu vou encaixar... Na manga. Na parte de cima. Pra ficar essa manga bufante. Mostra, Ana, manguinha, pras pessoas terem ideia. Ai, que tudo. Miriam Freire, que tá frio no sul, que comendo pinhão e vendo... Ai, que delícia. Ai, que delícia. É no sul. Miriam Freire, deve ser. Que cidade, Miriam? Fala pra gente. Mas, Galdotão, fala da cidade que vocês são. Fala da cidade que vocês estão falando. Rani Barbosa falou que essa live é vida, Ana. Que bom. Meninas, duas informações importantes. Quem vai fazer o Work Free em Campinas e não falou comigo nas últimas 24 horas, me chame no WhatsApp pra eu colocar no grupo. Tá? Nós estamos combinando a data. Olha como que fica. Gente, a Cláudia... Cláudia tá puxando uma linha no meu pé. Acho que ela quer me derrubar, mas eu tô tentada. Eu tô varrendo. Não aguento essa linha nada solta. Ana, essa manga parece um chapéuzinho, né, amiga? Não, amiga. Parece, amigo. Não, parece uma saia. Aí sim, ó. Ela é um godê, mas... Ela é um godê e aqui tá a manga, ó. Ah, e se eu quiser fazer um chapéu dessa manga, eu faço. Não. Não vai fazer porque não dá. Eu sou inteligente, eu sei costurar. Não, você faz tudo, amigo, o que você quiser. Tudo, de tudo, quanta coisa. Pra ficar só se errar. Gente, o outro que não tomou o remédio, a gente não pode contrariar. A Ana Valentim diz que usa óculos, sim. Usa? Que bom, Ana. Ela fala o quê? Que o Laércio é maravilhoso. A Gisele Alves diz que ama a minha risada. Ô, Ana Valentim, por que você não veio aqui ainda? Já falei pra ela vir tomar café com a gente. Hoje tem dois bolos, gente. Ai, que delícia. Alice Dias, boa tarde, de Portugal. Olha, boa tarde. Boa tarde. Bençãos para a professora. Deus abençoe. Ó, Lúcia Amaral da Silva. Estou assistindo vocês em dose dupla. Ao vivo e no YouTube, fazendo a bem pau. Nossa. Isso que é gostar de nós, Ana. Nossa, que dose. Ou falta de opção também. Pode ser. Siléia Souza Cavalcante está sempre nos assistindo também, Ana. Nossa, gente, na hora que a gente fica contente... Se eu não me engano, ela é de Belém. É? É. Na hora que a gente ficou contente, a Claudinha deu a rasteira em nós. É, é, é. A Ana Valentim, pra Ana, não seja má. Toda Ana é um doce de pesteira. Ah, sim. Não tem a menor dúvida. Mas é que você falou que o Laércio é melhor ao vivo. Por isso que eu perguntei se você usava óculos. Oi, Manuela Soares. Tudo bem, a Manuela Soares é de Portugal também. A Helena Bolli. Eu tô devendo uma resposta pra você, amiga. Eu ouvi o seu áudio, que eu preciso fazer uma devolutiva. Me aguarde. Gente, olha, eu já passei um pontinho de franzir e já franzi minha manga. Minha manguinha tá pronta. O peito tá pronto. Eu vou pra saia. Vou pregar uma rendinha na beiradinha. Antônio Vistosa. O patrão chegou. Chegou, menina. E quando o patrão tá aí, você tá vendo também? Eu acho que ele deve estar assistindo essa live. Deve? Ai, Jesus. Por isso que eu erro as coisas, gente. O Ana. A Helena Bolli falou que eu tenho resposta na pôr da língua. Tem a cada coisa que eu vou te falar a coisa, viu? A Luciana Menos, que a melhor live é a de você, viu? Eu pego a dor de barriga que tá dormindo. Mas tá igual que eu tô de graça, Laércio. A Solange Bacelar, o que é isso redondo que tu tá costurando, Ana? Cá, 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 cá. Solange, volta lá. É a manga. Que é uma manguinha Godê. Mostra aqui, Ana. A Diana Gonçalves Ferreira. Quer que você dê uma boa tarde pra ela lá. Como que ela chama? A Diana Gonçalves Ferreira. Ó, e aí a parte de cima... A Diana Gonçalves Ferreira. Boa tarde. Uma manga bem charmosa. Que nessa saia eu vou pregar a renda. Thaís Vigna. Karina Gazola. Thaís vem por aqui. A Thaís vem? Ai, que delícia. Geânia. Um e outro na live. Rosa Sousa. Rosa Sousa. Começo e fim de costura, gente. Nunca esquece pra não desmanchar. Pra que a Rose tá fora, mas já lembrou. Vixe, filha. A Rose tem chave tudo que tá em lugar. Gente, a Rosimeire. Ela tá trazendo um bolo de fultão. Que Rosimeire? Rosimeire. Mas não conhece a Rosimeire, não. É a Rosi Silva. Rosilei. 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 Gente, olha ele dando... Como é que é? Fazendo graça do chapéu dos outros e ainda fala o nome errado. Meninas, eu vou passar um ponto de franzinho nessa saia. Eu não vou pôr o pezinho, não, tá? Porque a Rosimeire tá trazendo um bolo de covaco. Oi, Ruth Moraes de novo pra você, amiga. Eu pedi até a outra. A Regina Coelha aumenta, tá vendo? Ela é de Araxá, menina. Eu já sei. Eu já sei. Você não conseguiu muito a minha receita. Olha, eu vou franzir. Kátia Madeto. Ela é a italiana. É? Ô, Cláudia. Oi. A Kátia falou assim. Fial, Cláudia. Fial, fala pra ela que encomenda dela foi hoje. É pra que tu me empacou. Ai, ô, Kátia. Cadê o tradutor? Eu só sei, amiga, que ela já despachou pra você, pra Itália. Saiu hoje. Tá? Um kit. Um kit. Depois posta quando você construir a peça. Não, foi minha primeira vez na casinha. Ah, tá. Minha... Tá bom. Quando você fizer um kit com essas coisas, você posta. Não, quando ela receber, pede pra ela postar. Quando você receber, você posta, amiga. Dinara Tessari. Parabéns de dos enfermeiros. Cláudia Lércio. Adriana Gonçalves Ferreira. Nossa. O Lala não me dá um oi. Oi, Adriana. Um oi especial pra você, amiga. A Tânia Praga, essa hora, é sagrada. Eu dou muita risada. Embora o que a gente aprende, a Ana é top. Viu, Ana? Ai, melhorou, gente. Quando vocês falam que aprende, a gente... Olha, a Tônia é de Lavras, Minas Gerais. Quando vocês falam que aprende... A Ruth Moraes é de Mogi das Cruzes. Amiga, eu fui pra Mogi das Cruzes. Peguei uma multa violenta, amiga. A culpa não é de Mogi. É. O que tem a ver? Eu podia pegar uma multa violenta aqui. A Solange Bacelar falou que essa manga é de alta costura. Ficou bem bonita, né? Meninas, pra não deslocar o Laércio duas, três vezes, eu deixei o vestido aqui. E vou fazer a barra da saia. Pra na hora que eu for no overlock, eu vou uma vez só. Ai, gente. Olha essa Luciana Mello. Eu também estou cozinhando pinhão. Adoro. Sou de Minas Gerais. Ai, que gostoso. Gente, é bom demais. Ai, que delícia. Marginal, você já falou que é melhor orar lá, que tá só no português. Com certeza. No português e no pau de arara. É. A Cláudia Falco é de Campo Grande, Mato Grosso. Vai ter work free também, Cláudia, pra lá? Vai, Mato Grosso do Sul, vai, lá na Shirley. Na Shirley. Mas, gente, todas as datas estão em aberto, tá? Na hora que acabar a quarentena, aí eu vou tentar dar os oficiais. Eu nem tô marcando mais nada. A pira está marcada pro primeiro final de semana, assim que acabar a quarentena. Ai, gente, meu carro chegou. Eita, Larissa. Ai, gente, meu carro. Não é atrapalhado, pessoal. Gente, eu tô aguentando mais esse clima bipolar. Fiz a barrinha, tá? Agora, eu já vou franzir. Que é a primeira parte da saia. É essa aqui. Tá? Então, é a largura todinha do tecido, que eu vou franzir pra colocar na metade. Tá? Então, aqui eu vou precisar do pezinho de franzir. Eu não queria ficar trocando perto de vocês, não, mas não tem jeito. Que bom! É bom vocês darem a dica do que a gente explica, porque, como eu falei pra vocês, nunca dei aula, não. Então, eu não sei explicar muito bem, não. Não é essa, Amanda. Ai, tá com previsão de me rebordado. Não pode ser, não é assim. Caralho, tá com o papel dele lá. Olha, eu vou... Como ele é pregado na beiradinha, então, eu vou franzir na beiradinha. Pézinho da máquina é meu guia aqui, ó. Eu mexo aqui no tensor. E mexo na numeração, que a mim o máximo que vai é o cinco. Então, eu coloco no cinco. E vou franzindo. Se eu ver que tá franzindo muito, eu já dou uma mexida no tensor, que eu tenho que encaixar isso aqui no setenta e cinco. Olha que delícia, gente, o pezinho. Vai de boa aqui, ó. Vamos ver o que que deu aqui. Se eu conseguir mais ou menos ver o tom. Qual é o nome dessa bonequinha, Ana? Monique. Faltou um pouquinho só. Noine Figueiredo. Tem gente da Rana Live comendo. Eu já ia falar isso. Parece uma traça. Oi, Ivone Pereira, se você dá um aloe pra ela. Oi, Ivone. É de Curitiba? Você é Ivone Pereira Souza. Oi, Ivone Pereira Souza. Tem uma Ivone que tá perguntando se nós vamos pra Curitiba. Se a Cláudia levar, nós vai. Se eles se comportarem, eu levo. Amiga, nós vamos ter na rabeira do carro dela. Meu estomacó. Vocês já contaram que eu vou daqui em Curitiba sem parar nenhuma vez na estrada? Gente, ela quer ir pra Curitiba sem parar. Eu não paro. Eu vou daqui pra... Filha do céu, eu tenho incontinência urinária. Eu tenho que parar. Vai de fraldão, já falei. Se eu quiser ir com ela, eu vou ter que ir de fraldão. Amiga, eu vou colocar uma bolsa coletora de urina. Pra poder conseguir chegar. É uma aparação coisa chata. Ela não para. Ela vai direto, gente. Ela já foi daqui pra onde? Pra Florianópolis. Ela só parou pra abastecer e seguiu viagem. Na volta também. Quase matou o coleguinha de fome. Ela não parava e ele tava quase desmaiando. Gente, eu vou pra Overlock pra continuar. A Coquita chegou. Eu não vou dar dinheiro de restaurante. Fátima Santos. Não tem problema, não. Se for pra mais dia, eu vou de fraldão. Astroli Ramos. Boa tarde. Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde, pessoal de Minas. Vera Santos, Madrid. Já estamos aqui. Oi, Vera. Essa Vera Santos também tá sempre com a gente. Gente, eu já deixei um overlockinho. A Maria Nesse também é de Campo Grande. Passadinho. O Cláudia, a Monalisa, eu tô perguntando como é que ela faz pra participar do outro de Joinville. Monalisa, me chama em box que eu vou te passar o contato das meninas de Joinville, tá? Mas a gente ainda não tem data fechada por conta da quarentena. Mas eu te passo. Beiradinha com beiradinha. E vamos lá. A Maria Cristina. Tá nos saltando. Olá. Olá. Você tá me parabéns. Eu não sei explicar muito. É? Rosileida Silva. Boa tarde. Sou de Umarama, Paraná. Parece cada coisa desse... Gente... Ela tá em Campinas. A pessoa está online, ao vivo. E tá dizendo que é do Paraná. Ela é do Paraná, mas ela não está lá. Não, ela não está no Paraná. Está online, ao vivo. E ela nem é de Umarama. A Vanessa Dias que já recebeu a encomenda. E tudo caprichoso, meio cheio, perfumadinho e cheiroso. Ai, obrigada. Ana, olha que caiu o fio da prudente, falou. Ana, você tem vocação para ensinar. Sua voz muda quando vai dar explicações. Fica calma e suave. Tem conhecimento de costura. É, agora ele perdeu a interpretação. Tava muito bom, eu vira. Ela tem conhecimento de costura. Tipo, como você? Eu não conheço. Amanda Matheus. Não, eu fico no bairro do bairro. Meninas, vou começar a pregar a manga. Karen e Gina. O povo quer ver a Clara. Não vai, não. Ouviu, Clara? Gente, mas vai pegar a Clarice na hora que ela estiver dando as voltas no polidense. Senão, escata ela uma hora. É. Deixa ela. Olha, eu vou aproveitar e vou passar um overloquinho aqui nessa costura aqui também. Aliás, quero agradecer a todos que nos visitaram essa semana. Muito, muito, muito obrigada. A Mônica tem hoje. Carme. A Carme. A Carme foi semana passada. Gente, é que nós trabalha de domingo a domingo. Nós não sabemos qual que é o dia da semana, mas... Vou abrir a outra. Maria de Fátima Faria. Um pouquinho. Amanda Matheus. Kátia Regina Fiore. Eu guardei pela jantar. Vai sim, amiga. Vai ser o projeto da Anne Frank. A Cláudia está terminando. Estou fazendo, gente. É que eu tenho que terminar as bonecas da Siranda. Aí eu escrevo o projeto de uma vez. E já algumas pessoas já compraram. Os kits a gente já está produzindo e a gente vai fotografar as entregas. Vai fotografar elas prontas também. Olha, gente, como que fica. Agora eu vou fechar a manga e a lateral de uma vez. Ó, a Mimi Patrícia. A Rosi me mandou. Ela vem mandar o e-mail para atendimento. Arroba casinhadebonecas.com.br Tá. Repete pra ela. Mimi Patrícia. O que? Não, fala em português. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela entende mais em português do que você. Porque se portou em português. Eu vou falando espanhol, inglês, tudo que até é língua. Aí eu vi na prudente. Eu não estou vendo os pulos do gato. Eu não quero revel e muitas outras coisas. Que bom. Pelo menos estou ensinando alguma coisa. Gente, já falei aqui nessa aula. O revel as meninas aprendem. É, o revel nunca mais vocês esquecem. De tanto que eu falo. E vocês estão aprendendo umas linguagens novas. Sem precisar pagar curso nenhum. O Largo é seu professor excelente. Línguas. É. Nossa, que graça. Quando tem um nome, ó. Quando tem um nome diferente, vocês podem ver que eu dou risada. Porque eu não entendo nem o nome da pessoa. Nem o primeiro. Nem o primeiro nome. Quem dirá o sobrenome. Ó. Então é pra falar pra Nini. Mimi. Mimi Patrícia. Mandar um email. Com o pedido dela. Com o seu pedido. Para atendimento. Para atendimento. Arroba. Arroba. Casinha de bonecas. Casinha de bonecas. .com.br .com.br Que é o Fernando que sabe fazer esse negócio. Que é o Fernando que sabe fazer esse negócio. Gente, era melhor que o papagaio não tivesse falado. A Cláudia falou e ela não foi repetindo. Olha quem tá nos assistindo. Sibeli Raquel Magalhães. Ela é a irmã de Lucinha Miller. De Jundiaí. É. Que legal. Gente. Eu adoro Sibeli Cássia. Cláudia. A moça tá perguntando. Buenos Aires. Erenildes. Erenildes tá sempre com a gente. Luz Lopes. Maria Noeli. Ela tá aqui. As bonecas do WorkShop Free. Vai ser disponibilizado para venda? Não, eu não entendi. Eu acho que a pessoa também não entendeu como é que é o nosso WorkFree. Minutinho só, Cláudia. Peraí. Gente. Ó. Eu vou dobrar pra dentro. Pra fazer aquele acabamento. E vou vir pregando a saia. Pronto. A Maria Nancy Freitas Soto falou. Eu te visitei na casinha. Linda. Ah. Agradecida. A Maria diz que é hermosa. Vamos encaixando aqui. Eu viro também. Cláudia, pode explicar o Work. E agora eu vou fechar atrás. WorkFree, meninas. Vocês podem vir e montar quantas bonecas vocês quiserem. Não tem custo de aula. Tem apenas custo do kit. E os kits começam a partir de 45 reais. Esse kit é de vocês, tá? Você vai comprar o kit e vai montar comigo. Entendeu? Então, diferente do meu Work tradicional, que é 280 por pessoa, esse você sai com uma boneca, esse você pode montar quantas bonecas você quiser. Todas as bonecas serão lançamentos e serão não estruturadas. Bonecas, bonecas com cabelo de tecido enrolado, mais amassado e outras cositas mais, tá? E são bonecas de brincar, bonecas de pendurar. Não é o pé, não é a estruturação russa que a gente faz normalmente, não. Não tem o EVA, não tem... Ela é uma boneca mais rápida e mais fácil de montar. Por isso, temos mais de 40 modelos diferentes. Que eu lançarei mais próximo do Work Free, porque senão vocês vão me deixar maluquinha. Até lá. Vocês vão chegar... Um minuto só, lá. Vocês vão chegar... Os kits estão prontos, é só vocês escolherem. As bonecas estão montadas de amostra e vocês escolhem o kit que vocês querem montar. Pronto, Lola? Olha o que a Irene Woods falou. Estou agendando aulas de polidentes com a Clarita. Quem quiser fazer, levanta a mão. Vai ser a paralela ao Work Free? Um povo que faz o work e o outro faz a aula? Imagina, mas eu respondi que é pra... Repete o e-mail. Lá é meu licenciador, tem que falar com ele. Tô! Gente, tá pronto o meu vestido. Olha a manga, que linda. Mano, repetiu o e-mail aí. Atendimento. Atendimento. Arroba casinha de bonecas. Arroba casinha de bonecas. Ah. Ponto com ponto BR. Falar com o Fernando, tá? Que é o maridão e o... E o... E o... E o... E o... Esqueceu, amiga, nem de marido? Marido. Meu patinê. Meu patinê. Tá. Falar com ele. Meu patinê tá de greve. Faz dois dias que ele não passa nem aqui na porta. Gente, olha. Eu tô dando um serviço, velho. Agora... Olha a Ellen. Ela e basquinha. Falou. Amo assistir as lives da casinha. Além de aprendermos lindos vestidos, aprendendo novas lindas com balança. Já falei. Até para os horários, nós ensinamos outro dia. Gente, aqui tá que eu já tinha colocado o babado nessa parte de cima. Agora eu vou franzir pra encaixar na cintura. Boa, Ana. Fala, amiga. Quando ele fala Ana, a gente tem até medo. Sueli Abuquerque. Como nova neste artesanato, gostaria de mais explicações sobre o que está fazendo. O que está sendo feito. O que você não entendeu, querida? Nós estamos fazendo a roupa da Monique. Eu já fiz o vestidinho, preguei manga, peito, franzi saia. O vestidinho meu está pronto. Olha. Aninha, dá uma mostrada na boneca. Mostra a boneca. Estamos fazendo esse vestido. Hoje o vestido é a salopete, né, Ana? Isso, porque o saiote eu já tinha feito. Aqui está o vestidinho, ó. Que é uma manga no godê. Olha. E o nome dela é Monique. Monique. E agora eu estou fazendo a salopete dela. Como o pezinho de franzi já estava aqui, vamos franzir essa saia. Monique, Patrícia, não falo português. Sou de Bolívia, porém sigo e amo graças pela sua apresentante ensinamento. Obrigado. Coloca no tradutor, porque nós também não conseguimos, não. Ah, eu traduzi. Não, coloca no tradutor para ela entender o que a gente está falando. Clarice Poliglota. Monique é desse mês? Não, a Monique foi do mês passado, né? Cláudia, a Monique foi do mês passado disponibilizado junto com a Andressa. Sim. Foi a Ciranda do mês passado. A Ciranda foi a Andressa, a Monique foi do festival, que a gente liberou alguns kits para a Ciranda. Glória Ventura, eu fico tão emocionada nessa live, que eu esqueço de tomar remédio de pressão. Ô, Glória, nem precisa. Tá, no grupo eu vou explicar direitinho. Tá. Mas a princípio é enchimento, linha e agulha. Tá, enchimento, linha e agulha. Linha e agulha não precisa não, que eu sempre dou. Tesoura e enchimento. Tesoura e enchimento. Meninas, quando eu venho... Quando eu venho para a máquina, eu já estou na medida, tá? Então, eu estou passando uma costurinha aqui. Só a disposição do enchimento. Pronto. Melhorou? Ó, Virginia Sole. Olá, sempre venido em vivo e por YouTube. Lindas mulheres, saludo desde Texas. Gente, eu não falo para vocês, eu não entendi nem o nome da pessoa. A Creusa Monteiro Bezerra. Gente, me acabo de rir. Gente de Deus. Gente, quem não falar o nome certo, vocês perdoam, viu? A Candice Apete, Fioravente de Salvador, e também está nos assistindo, que é de Edu. Gente, olha, aqui já está no meu tamanho. O que foi, Petit? Petit se manifestando. Gente, eu faço a mesma coisa aqui, olha. Eu dou uma dobradinha, para ficar acabamento. A Margarete disse que fez essa boneca, que é muito linda. Oi, Margarete. Ela não falou oi para nós hoje, não, ó? E falou que está lá em cima, amiga. Não vou voltar, não. Ela só fala com a prof, tá? Oi, Margarete. A Justada Milha, ela quer saber o que que temos de promoção no site. Vixe, muita coisa. Muita coisa. O que que você acha? É. Louco. Gente, olha que bonitinho. Costurei, costurei, não costurei nada. A minha feita, Sala, Erste. Como eu gostaria de estar aí com vocês. Venha. Venha. Você tem hospedagem, amiga. Já te falei. Venha. Gente, eu costurei, mas não costurei, não, tá? Não tinha linha na canelinha. Mas todo dia é isso agora. A Solange está perguntando se a Monique é desse mês. Não, amiga. Não, foi do mês passado. Ela foi do festival e do mês passado. A Solange, é desse mês, estão enlouquecidamente... Enlouquec... Eu estou apaixonada por elas. Enlouquecidamente apaixonantes. Enlouquecidamente apaixonantes. Elas têm só 70 centímetros de altura. A Marina Terra quer que você ensine ela a fazer chapéu. Uma próxima dica do dia. O quê? Que chapéu? Que chapéu? Que estilo? Que chapéu. Porque nós já fizemos alguns. Inclusive o da Andressa. Nós fizemos o da Andressa, nós fizemos três chapéus das coelhinhas, que tem que dar uma diferença... Dá uma gama boa de chapéu, né, Ana? Sim, três modelos diferentes, da bruxa. A Glória vem de tudo. Eu fico tão emocionada nessa live, que esqueço de tomar o repédio de pressão. Socorro! Gente! Glória, você tem que mudar o horário desse remédio, que não está dando certo. É agora que atrás eu faço uma costura fechando. A gente está perguntando o material por tempinho, já. Só não, porque é dólar. E pra trazer, só enchimento. Não precisa trazer nada mais, não. Só enchimento, ok? Ai, olha que coisa gostosa. E quem não tiver enchimento, nós temos pra venda, tá? A Ivone Oliveira, ela é essa. Estou fazendo os vestidos de bonitas pra você. Andréia Costa, manda beijo pra mim. Meu primeiro dia que assisto live de vocês. Andréia Costa, beijo, bem-vinda. Olha, gente. Minha saia tá pronta. Ó, fechou. A Flamela quer saber quanto que mede essa boneca. Ai, ai, é com a chefe. Quanto que mede, Cláudia? A Monique, acho que é por volta de 55. 55 centímetros, amiga, Patrícia. A Margarita e menos dos que vêm pro São Paulo vai fazer todas. 52, mais ou menos. Deu aqui. O cabelinho dela já deu uma cara dela também. Mas é, coloca, considera 55. Ou 54, 55. E o da Pelarim. Vocês são o remédio da quarentena. Principalmente o Lala. Ai, agora aguenta. Não vai dormir hoje. Gente, vocês não falam isso, não? Só depois de setembro. Cacá, além do ex, eu também interpreto bem o espanhol, né? Porto unhol, espanhol, inglês, italiano. Castelhano. Tudo que vocês precisarem, gente. Tá pronto, olha. Você vai pro Rio, Cláudia. Nara que acabar a quarentena. Andréia Costa Santos. Bem-vinda. Beijos. Creuza para o Rio. Você não tem data também, Cláudia? O segundo final de semana é depois que acabar a quarentena. O primeiro é em Campinas. O segundo é no Rio. É no Rio. O terceiro é em Campo Grande. É. O terceiro é em Brasília. Nossa, nós vai ter... Laércio, nós temos que nos comportar, amigo. Tem Brasília, tem Rio de Janeiro, tem Mato Grosso do Sul. Tem Campo Grande. Tem Campo Grande. Cláudia. Cláudia. Acho bom. Raíssa, desiste. Já tem bom. Fala se ela tem muita paciência. Gente, a minha parte tá pronta, tá bom, meninas? Fique com o Laércio e a Claudinha. Beijo. Laércio, Clara, Margarete, Daniela e Cristina. Laércio vai se despedir da Laércio. Despede aí das meninas. Cleusa Lourdes. Espera aí, amiga. Dá um minutinho só. Regina Célia. Lá, lá. A Rose já está à venda? O kit? Não. Ela é boneca do festival. Só depois de setembro. Só depois de setembro, amiga. Ela é linda, né? No Rio vai ser em que local, Cláudia? No Rio vai ser em Copacabana. Copacabana e na Tijuca. Eu falei com a Amanda também. Nós vamos fazer nos dois endereços. E quer saber onde que vai ficar em Curitiba, amiga? Curitiba, a Andréia Lapoeme. Andréia Lapoeme. Beijos, queridas e queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijos. Beijo, beijo. Amanhã não terá dicas do dia. E sim, é... Maratona da casinha. A Maratona da casinha. Rose Peruzzi. Mary Pet. E Cláudia Figueiredo. E Cláudia Figueiredo. Beijos. Amo vocês. Beijos. Amo vocês. Beijos.